O novo aplicativo lançado pela Marinha promete mais segurança para condutores e passageiros de embarcações. O NaveSeg permite o cadastramento de dados da embarcação, além do registro e compartilhamento também do plano de viagem. O NaveSeg é gratuito e pode ser utilizado tanto em celulares Android quanto iOS. Ao baixar o aplicativo é necessário fazer o login na plataforma gov.br. E a partir de então colocar os dados que ela vai solicitando. Então vai solicitar número de inscrição da embarcação, quantos tripulantes, de onde está saindo, horário de saída e a previsão de chegada principalmente. O aplicativo funciona como um aviso de saída digital e é voltado para todos os tipos de embarcações, principalmente de esporte e passeio. Ele veio para substituir o aviso de saída que era feito em papel. Então se você tem uma embarcação de saída de uma marina, de um iate, de um clube, fazia esse preenchimento. Então ele digitalizou esse processo. A ideia é que o aplicativo auxilie a marinha a identificar com rapidez embarcações desaparecidas e oferecer socorro com agilidade. Os dados compartilhados no aplicativo serão monitorados pelas equipes da marinha, reforçando a segurança de condutores e passageiros. Você vai colocar o horário de saída e a sua previsão de chegada. Se esses dados estão sendo compartilhados com a marinha e depois daquele horário não tem um encerramento daquela viagem, a gente pensa, a marinha interpreta que essa embarcação não retornou. Então pode ser que ela esteja à deriva, que tenha tido algum acidente e com isso facilita a marinha identificar e localizar essa embarcação para que a gente possa efetuar a busca. Então pode ser que ela esteja à deriva.